Então bora lá rapaziada que hoje vamos fazer mais um desafio aqui no mundo de Ben 10 Hoje eu e meu parceiro Rajinks vamos ter que escolher o alien apenas pela cor dele e batalhar E quem fizer 5 pontos primeiro é o grande vencedor Mas antes de tudo, ô Rajinks, você tá fazendo aí com o Fernando, cara? Bom, Fernando, a gente pode vender o sorvetinho por 4 reais, mano Você tá vendendo... Ô Fernando, ele tá te vendendo um sorvete por 4 reais, cara Não aceita isso daí, não Ô Rajinks, você virou... Vai seguir a vida de sorveteiro? Mano, olha aqui, já tem o sorvete verde, o rosa e o milkshake rosa também, o que você acha? Ah, cara, eu acho uma boa porque portador dominitrix pra você não dá mais não, né? Só como sorveteiro Ah, não, sai fora, sai fora, mano Beleza, Rajinks, desafio de hoje, escolher o alien apenas pela cor, 5 pontos primeiro é o vencedor E aí, meu parceiro, você tá pronto? Vai, eu tô quebrando meu sorvete aqui pra sair, mano O cara não coloca nenhuma porta no sorvete dele, mas tá tranquilo, tranquilo E aí, Rajinks, você quer ser o primeiro ou eu sou o primeiro? Já vem aqui, então, já vem aqui, ó, já vou fazer aqui já Demorou Alien pela cor, né? Isso, alien pela cor, nossa, não tem botão no meu, no seu tem botão? No meu tem No seu tem botão? No meu tem, mano Ô Rajinks, o cara que fez o mapa aqui, mano, esqueceu do botão do meu, cara Meu Deus, velho, nem foi um tal de Crazy 1007, né? Não foi, não foi, eu vou improvisar aqui um botão, rapidão, peraí Prontinho, Rajinks, agora tem o botão, pode colocar aí o... Pode falar, no caso, os meus aliens, né, a cor deles Tá, tô chegando aqui e já vou tirar o meu primeiro alien Crazy, tá, deixa eu ver o nome dele aqui Tá, azul Crazy Certo O segundo é vermelho e o terceiro é branco e amarelo Cara, eu vou de branco e amarelo, branco e amarelo Tranquilo Tá, vou tirar os seus, ó O seu primeiro aqui é azul, o seu segundo é verde e o seu terceiro é vermelho Cara, eu vou de vermelho, velho Cara, eu acho que você pegou o melhor, mas beleza, Rajinks, posso pegar o meu? Pode vir já Ai, 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 eu quero só ver qual vai ser o alien, mano Branco e amarelo? Bala de canhão? É, ué Ah, dei sorte, Rajinks, dei sorte, bala de canhão, dei sorte, mano Mano, e eu peguei o 4 braços do reboot Uh, é reboot contra reboot, mano É, é reboot contra reboot, mano Ó, bonitão aqui esse bala de canhão com essas garras Mas então, Rajinks, quando você falar já, vai estar valendo o PVP 1, 2, 3 e já Nossa, você já... Vai vir, né, seu sujo Toma, toma, toma Ai, eu dou dano? Até agora eu não tomei nenhum de dano Caraca Pô, vou falar a verdade Acho que o bolo do Jorninho é o alien mais OP Não, ele toma dano, ele toma dano Só que... Não, mas ele é o mais OP dado no Jorninho Mas na bola ele não toma dano Então, é bem difícil, mas ele tem que ficar reto Toma, pra tomar dano E bom, né, é bom, né, Rajinks, 1 a 0 pro Crazy Isso era óbvio, né, isso era óbvio E aqui, ó, toma Agora eu sei que é um gigante, eu vou ganhar de tudo de você, mano Ai, ai, ai Você sabe porque você tá gigante, né? Eu sei, mano Porque o meu Santos é gigante, aliado Já fiquei pequeno de novo Já fiquei pequeno de novo Ah, tá usando a camiseta do Santos aí Pode tirar o meu Ô, o Fernando aqui quer pegar suas coisas, mano Qual que é o Fernando aí? Eu não tô sabendo qual que é o Fernando Deixa eu ver cadê ele Todos são os Fernandos, mano Não, você fica com safado, mano Deixa eu tirar ele aqui Fernando, por favor, vamos um bocadinho aqui, mano Tá, eu tirei o primeiro já, é vermelho O segundo é branco E o terceiro, mano, é preto e verde Eu vou de preto e verde Putz, eu nem sei o que que deve ser, mano Ele é ruim? Ah, o pior deles, mano Nossa, tá O seu primeiro é cinza O seu segundo é vermelho E o seu terceiro é branco e verde Ah, entendi Mano, pode vir aqui olhar Você não vai saber o que que é? É que não dá, né? Eu vou de vermelho, mano, de novo Vai de vermelho? Demorou, cara Eu acho que você pegou Mano, não é o melhor Mas também não é o pior, tá ligado? Já tô indo nem ver O que que você acha que é? Nossa O que? O meu... Ah, o Ultra-T Ultra-T, da hora Vou tunar Ah, mano Tunei aqui o meu Ultra-T, hein, mano Tunei o meu Ultra-T Cadê ele aqui agora? Ah, não, mano Ah, eu vou ter que expir o nada, mano Cara, eu perdi o Ultra-T, mano Eu perdi o Ultra-T, mano Nossa, eu vou ter que pegar o Ultra-T de novo Eu perdi o Ultra-T Caraca, acho que tem um bicho aqui Caraca, tem um bicho, mano Na minha orelha Porra aí, descobri que eu não posso tunar Pelo menos eu posso aprimorar, mano Nossa Credo, credo Mano, eu prefiro ficar... O aprimorado é melhor que o normal Vamos aí, Radinx, vai Ah, tá, né Ah, tá Tá, valeu, tá valendo Bora, vai, vai, vai Quero ver se isso aqui vai te dar dano Então vamos lá Dá dano? Mano, duas varas Toma dano de tudo, mano Toma dano de tudo? Ah, mano O dos varas é muito pereba, mano Nossa, você é forte Nossa Nossa, eu fiquei com três de vida, ô Radinx Mano, mas o gozar é muito pereba, mano Você acha ele pereba, velho? Eu acho mais que pereba Pereba é você que está tomando 2x0 para o maninho 1007 Toma Ah, cara, para Só tô deixando você começar a ter chance Você quer que eu rolete o seu primeiro, mano? Ah, tá aqui já, Crazy Eu vou roletar aqui já, se você mergulha O rolete tá aí, aliado O primeiro é verde O segundo... Cara, eu vou estar azul e vermelho, tá? Azul e vermelho? É, e o terceiro é azul Cara, eu vou no... Azul e vermelho Putz, não tá vindo nenhum alien na minha cabeça de azul e vermelho Mas eu vou no verde que pode ser o diamante, né? Acertei? Tá, vou pegar o seu aqui, ó O seu primeiro é branco e amarelo O seu segundo é verde E o seu terceiro é cinza Cara, eu vou de verde, hein? Demorou Eu acho que a gente vai... Mano, eu acho que o meu vai ser melhor que o seu ainda, cara Eita, eu acho que o teu é o diamante do reboot O seu é um diamante Só que... Olha aí do que que é Ah, mano, tá Mas ele pelo menos... Ai, meu Deus do céu Ele pelo menos o que, Radinx? Ah, pelo menos ele é corpudo, mano Se a gente fosse diamante e duas varas... É, é, vai Ó, tô pronto Quando você falar já Ó, um, dois, três, ele vai Toma, mano O poder não funciona Toma É, Radinx, mais um ponto para o Crazy Cara... Mano, hoje você vai tomar assim Quasei, ó E o que que tá acontecendo, cara? Eu só tô pegando perebice, mano Calma, calma Calma Demorou Pega aí que agora você vai ter sorte Não, na real roleta os meus Que agora eu vou ter mais sorte Hoje eu vou ganhar de 5 a 0, Radinx Não vai ter jeito, mano Vou ganhar de 5 a 0 Tá, ó Verde, vermelho Segundo Calma aí que eu tô tendo a lembrar Tá, vermelho e amarelo E o terceiro é roxo Eu vou de roxo Será que é cromático? Não sei Demorou Vou roletar o seu, ó O seu primeiro é branco O seu segundo é cinza E o seu terceiro... É, o seu terceiro é branco e verde Vou de branco e verde, hein, mano Mano, você pegou o pior, velho Nossa senhora, velho Ah, mano Você pegou o pior, Radinx Eu quero ver se o meu é bom, mano Eu peguei o pior mesmo? Não, não, você pegou um muito... Ah, era cromático Ganhei Ah, mano Ganhei Nossa, outra L, velho Esse é do Carioca Trix, mano Não, por que eu tô pegando só coleiro Trix, mano? Não, esse é carioca, pô Não, outra L é coleiro Não, do coleiro é uma caixa, velho Ele é bem pior Então esse também não é do Carioca, pô Carioca é aquele técnico rap É verdade, né? Putz, então, mano, não sei qual é Mas, ó 1, 2, 3, valendo Toma, vai tomar no Paradelepípero Dá dano? Muito Muito, tipo quanto? Eu morri só no ataque, mano Eu acho que esse muito aí já te... Já respondeu, né, Rajin? Ah, mano Mano, você tem noção? Você tem noção, ô, mano, Raio? Que você tá tomando literalmente uma surra muito grande, cara? Calma, cara Eu tô tentando Mas é que essa os inscritos tão vendo, velho Cara, ó Essa não tá, mano Galera, vamos fazer assim Se vocês acham que o Rajinx vai tomar 5x0 Deixa o like Se vocês acham que ele vai fazer um ponto Qualquer ponto, comenta Raio Rajinx, está 4x1 Eu vou até roletar os seus primeiros, cara Mano, vai lá, velho Mano, eu juro Você tomar 5x0 Acho que vai ser a primeira vez que eu tô vendo isso no canal Tipo, vai ser bem, mano Difícil Mas tá com falta de sorte, né, Rajinx? Ó, vamos lá então, ó O seu primeiro aqui é azul O seu segundo é laranja E o seu terceiro é laranja também Ai, meu Deus Eu vou no azul Você pegou o melhor Você pegou o melhor Pode roletar o meu O meu... Tá O primeiro, ele é branco O segundo é cinza E o terceiro é amarelo Cara, o amarelo pode ser no homossauro, né? Hum, pior que não Pra mim é laranja o homossauro Ah, eu... amarelo? Eu vou de amarelo Eu quero saber o que é amarelo Droga É bom? É o homossauro, cara Você tentou me roubar, aliado? Tentei, mas olha quem você perdeu Quem? Deixa eu ver... Além de x, mano Por que você não falou preto e branco? Porque, tipo, ele é preto Eu falei só branco pra... Não, eu falei branco só pra você errar Tá vendo, mano? E eu ia escolher o branco Se não fosse esse amarelo Bom, mas eu acho que eu vou ganhar De qualquer jeito, velho Ah, mano... Ah, não Você vai... Você vai tomar ali cinco? Eu vou de supremo bugado ULTRA! ULTRA! Hum, o meu não tem outra supremo, hein, Radinx? Ah, eu tô de supremo? Você tem de ultra supremo Mas você tá de ultra supremo, cara Ah, mano Mas se eu é mais forte de um jeito, cara Eu acho que não, hein? Valendo Vamos lá O meu é lentaço, velho Vamos tentar de explodir Nossa, e essa... Esse teia me deixa mais lenta ainda, mano Nossa, você dá muito dano Dá muito dano Você dá muito dano Você dá muito dano Nossa, ele é muito lento, cara O Erdogan Monsalda Tá dando também O Erdogan Monsalda é muito lento, velho Calma Mano, eu tô com duas hotbar, Radinx Eu tô com duas hotbar Quase, mano Tá, pelo menos não foi... Mano, você fez um foto, Radinx Será que o time da virada vai vir? Até porque você tá com a camiseta do Santos, né? Mano, não Calma Porque eu sou o Radinx Não, porque eu tenho Eu tinha um camiseta do Santos Então tá explicado Por que você não vai virar, né? Já coloquei no primeiro Demorou Você gostou dessa, né, velho? Ai, 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 mano Ó, vou roletar o seu, ó O seu primeiro é vermelho O seu segundo é vermelho também E o seu terceiro é laranja Mano, eu quero de laranja Você pegou o melhor Pegou o melhor Ó, o primeiro é vermelho O segundo é amarelo E o terceiro é branco Cara, eu vou de branco Tá, você pegou o mediano Mediano? Eu ia de vermelho Porque eu ia falar Passa o quatro braços, tá ligado? Não, era a chama, mano Mas ó quem você perdeu Eco, eco Ó quem você perdeu Ó quem eu ganhei Ah, mano Não tem Supremo, cara Ó quem eu ganhei Você viu, né? Ai, 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 né? Vai, pega aí o seu Mas eu acho que o seu vai ser mais forte, cara É porque o Julinho é meio doido, né, mano? Então eu acho que ele vai colocar O meu irmão Monsal do Supremo Mais forte do que o eco, eco Mesmo o eco, eco sendo mais forte Mas o Julinho é meio doido Pode ir, então? Vem pra perto Vem pra perto Tá, tá valendo Ah, não, Crazy Ah, você não vai fazer sacanagem Dá dano? Você não vai fazer sacanagem Não, sai daqui, Crazy Você não vai fazer sacanagem, né, Crazy? Você tá falando sacana Que esse negócio dá dano Se você tá aqui Dá dano? Dá dano Então eu vou pra combo Porque o seu também dá muito dano Se você parar de usar, eu paro Ah, Crazy, Crazy Eu paro, mano Vem cá, vem Vem minha porrada Toma, toma Não! Eu sou muito lento Eu sou muito lento Eu sou muito lento Quanto de vida você tá aí, Eliandro? Ah, você... Ih, por que você fez isso? Eu fiz também, eu não sou bobo? Sai, 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 sai Não dá, Crazy Crazy O quê? Isso é muito forte? Mano, muito forte Eu perdi uma barra, mano Isso daqui é mais ainda? Mano, o que é que é? Ah, mano Ah, mano É mais ainda, meu olhar Ah, mano Ah, mano Que que foi isso, Radix? Que que foi isso, Radix? Mano, eu acho, Radix, que você, mano Foi a primeira... Não, a primeira pessoa, não Já teve outros resultados 4x1, né, meu rei? Eu... Contra mim, não Mas contra o Kino, já O que você achou disso daqui, mano? Mano, eu quero uma... Eu quero uma... Não vale tudo Você quer uma vale tudo agora? Eu quero uma vale tudo Eu aceito esse vale tudo agora, mano Tranquilo, então Ai, 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 galera Vale tudo Ai, 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 ai Vale tudo, eu tô nervoso Então vale o like, né, Radix? Se vale tudo, vale o like? É, vale o like e a inscrição, mano Uh, é verdade Também no canal do Radix Que tá no comentário fixado, hein Vamos aí, então, Radix Pode... Eu posso tirar a primeira aqui, então? Por favor, meu rei Ó, o primeiro... Marrom Marrom ou laranja, tá? Beleza Azul E o terceiro, mano, ele é... Eu vou de azul Vou de azul, que pode ser um bom Tá, o seu primeiro é azul O seu segundo, cinza E o seu terceiro é preto Caramba, ele é preto Ah, não, mano Ah, não, mano Você pegou, mano Mano, olha o que você pegou Na última rodada, irmão Não, isso daí é sacanagem, velho Não, isso daí é sacanagem, mano Não, aí é sacanagem com a minha cara, velho Ah, galera Qual a probabilidade do cara pegar o Allen X No vale tudo, velho Beleza, Radix Beleza, eu vou lembrar disso, tá? Gostou, né? Ai, eu buguei Não, gostar eu não gostei, mano Mas vai, libera aí seu Allen X pra nós lutar Calma aí que eu tenho que ver o Allen X que eu buguei Eu sem querer ativei o Friagem Nossa senhora Esse cara é muito burro, velho E aí, Radix, você tá pronto? Mano, pronto eu tô Deixa eu me desbugar aqui Porque, meu Deus Eu buguei tudo o Allen X, cara Cara, você não sabe usar o Allen X, velho Por que você é assim, mano? Cara, eu tô aqui já de Allen Shokas, mano Então vai, ó Tá valendo É, crazy O quê? Minha tela ainda não pareceu o dano, mano Mano, eu sei Nossa, eu me dei o dano de Wither, mano Que droga Cadê você? Ela fica intangível, mano Ela fica intangível Tá invisível Você tomou o poder, né? Você tomou, você tá tomando o dano? Não, dá o Wither Mas você ainda não tomou o dano meu? Não, não pareceu a minha tela ainda não Caraca, moleque Então eu vou ter que trahardar muito aqui, hein Eu vou ter que trahardar muito aqui, hein Eu vou ter que trahardar muito aqui, moleque Eu não quero perder isso Vai ficar invisível Vai ficar invisível Ai Quase deu ruim Vai ficar invisível Eu tô quebrando tudo pra você pegar um item, mano Pra você pegar item na mão Eu não sou bobo Nossa senhora Nossa senhora Mais um tapa, Fih Crazy, boa noite Você ainda não tomou dano? Ainda não Ah, velho, sério? Eu tô te batendo muito, mano Beleza Ah, mano, não tem como Não tem como Mano, você é muito Cara, ele teve azar o minigame todo Pra na última rodada pegar o LX, velho Que... Que isso? Beleza, Jinx Mano, justo é justo Vale tudo Valeu cinco pontos Então você ganhou essa daqui de seis a cinco, cara Crazy, crazy A virada chegou, cara Deixa você, mano Deixa você Deixa você